Eu não sei o que eu tô me pulindo o cartão, mas é... O cara de bravo ele tem que bater, entendeu? É... 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 É incrível. Mas o tipo da mensagem... O que é que é isso aí? É, seus porra! Bora beber, caralho! Vem cá, ele tá aqui dentro da mesa! Ei, ei, ei! Ele tá aqui na mesa! Ele tá aqui dentro da mesa! Ei! Put your drinks up! Put your bottles up! Put your drinks up! O que é que é que está aqui dentro da mesa? Olha, vai, vai, vai! E não vai, vai, vai! Como é que é que tá aqui dentro da mesa? Kira pra frente, cara? Do que? C颯ir! Ache que tá aqui dentro da mesa! O que é que você tá aqui dentro da mesa? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Transcrição e Legendas por Query